Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Hoje, nesse vídeo, vamos estar mostrando para vocês a como preparar um kit de sobrevivência. Coisas simples que você pode ter na sua casa aí, ou você pode adquirir por um preço muito barato também. Eu tenho alguns itens aqui, vou estar mostrando para vocês o que eu tenho aqui e como eu montaria essa mochila de sobrevivência, ou em alguma urgência, caso precisasse de alguma ajuda. De começo, já peço like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações com vários vídeos no canal aí também. Vou estar mostrando aqui para vocês o que eu adquiri aí num preço super barato em alguns sites de vendas aí de produtos, né? Existe, que é a pulseira para corde, como se fala, né? Então ela é uma pulseira que tu pode usar no braço, aonde ela abre aqui, né? A trava dela, ó. Então ela vem aqui com essa mini faca, né? Um lado ela tem um serrotinho, é pequeno, né? E o outro lado a lâmina cortante, né? Então ela fecha aqui e trava, né? Para tu colocar no teu braço. Também com a bússola, aonde mostra as direções norte, norte, sul, leste e oeste. Um burinho aqui que serve como apito isso aqui também. Dá uma sinalização do local onde você está e tá precisando de ajuda, né? Então uma forma de apito também. Nesse outro compartimento aqui existe a perdeneira que é para fazer fogo, né? Fazer faísca. Então tu vai tirar essa parte aqui e com a lâmina você vai raspar aqui, onde ela vai formar, para fazer a faísca, né? O fogo, no caso. Existem outras perdeneiras aí no mercado, bem maiores, que você pode estar adquirindo. Claro, essa aqui é toda, todas essas componentes num só, né? E daí tu pode bater, ó. Sai faísca, ó. Vai acender aonde você largar, sob uma palha, um papel. Então, bastante componentes em um só, né? Também ela vem com a corda, né? A corda também totalmente resistente, onde você pode estar fazendo um torniquete. Ela vem com a corda, a lâmina, o apito e a perdeneira e mais a bússola, só, num produto só. Então, essa é a pulseira para corde. Também, como tem ali a perdeneira, você pode estar usando aí na sua mochila aí, porque você vai ter uma mochila aí compacta, né? Com vários espaços. Um isqueiro também, né? De fogo aí, pronto já para ser usado. Essa é um item. Outro também que você pode estar colocando na sua mochila aí, é uma vela, né? Uma vela comum aí, que você encontra aí no mercado aí, pode estar adquirindo um preço barato. Uma vela também seria muito importante nesta nossa mochila de sobrevivência. Aqui também eu tenho para mostrar para vocês aqui um binóculo. É um mini binóculo, né? Com alcance mínimo, mas pode ser muito útil aí onde você esteja aí no local, onde você queira observar alguma coisa, algum movimento, algumas pessoas, você consegue estar utilizando ele também. Aqui tem uma outra coisa mais interessante também, que seria um sinalizador. Um do sinalizador que eu tenho aqui, eu vou estar mostrando para vocês outros. Que é aqueles de bicicleta, que ficam piscantes, né? Ele funciona a pilha, né? Então, ele tem uma durabilidade boa. Você pode estar guardando na sua mochila de sobrevivência, que vai durar um bom tempo sem uso, né? Então, ó, ele tem várias sinalizações das luzes piscando. Mais rápido, mais devagar, então... Forma... Tu pode estar usando isso como sinalizador aonde você esteja perdido em algum lugar. Olha aí. Tanto você pode estar usando o fogo como sinalizador, quanto também a luz. Então, esse é um dos sinalizadores que eu posso indicar para vocês aqui, que a gente pode estar usando essa nossa mochila de sobrevivência. Outro também, que você encontra aí super barato em algumas lojas aí, seria o laser, né? Esse aqui tem uma mosquetãozinha aqui, né? Um ganchinho já, que tu pode carregar, deixar carregado aqui na tua mochila, aqui onde tu for enroscar, ou na cinta, né? Então, aqui ela tem três funções, basicamente. Tem a luz vermelha, né? Tem a luz vermelha, que é o laser, né? A área de distância. Esse aqui vai pegar, ó. Aqui vai pegar, ó. Tem a luz, a luz azul, né? Seriam, para tu ver alguns fragmentos, alguma coisa. E a lanterna, né? Uma lanterninha aí, ó. Também você pode estar usando como sinalizador, né? Fazendo movimentos, que as pessoas vão ver no escuro e na noite, né? Que tu tá fazendo um movimento aí de luz, né? Indicando o local onde você está. Também super barato, bem em conta. Tu pode encontrar em qualquer lojinha aí de camelô, né? Já existem outros. Aqui eu tenho outro mais, um pouquinho mais caro, né? Mas é de longo alcance também. Seria um laser mais potente. Ele vem em duas pilhas palito, né? E também a durabilidade é boa. E o alcance é bem maior. Aí, como vocês já puderam ver, vou deixar aí, vou tentar achar a imagem aí do vídeo do filme Falha de San Andreas, que é o terremoto lá, onde eles estão dentro do prédio lá. E eles não tem como se comunicar com as pessoas de fora que estão no barco tentando resgatar eles. E eles não viram que essas pessoas estavam dentro do prédio. Então, através desse laser aqui, eles conseguiram sinalizar aonde eles estavam e conseguiram obter ajuda através da luz do laser. E isso que era lá, nas imagens do filme, era dia. Então, ele vai, de dia também, vai conseguir refletir em um longo alcance. Vai alcançar um longo alcance. Esse kit aqui, ele vem com estojo, né? E vem várias luzes também diferentes. Mas o que mais é usado é a bolinha verde mesmo. Ele tem um longo alcance, né? Esse aqui é de 500 metros. O alcance desse laser é 500 metros. Então, ele tem um alcance muito bom. Você pode estar bem longe, assim, em um lugar escuro. Ele vai clarear muito bem. Você vai conseguir até ver a listra do laser, da luz. E ele vai chegar no ponto a 500 metros para indicar. E aí você pode fazer movimentos. Então, esse também é um acessório muito importante que você pode estar usando na sua mochila de sobrevivência. Claro, uma lanterna também seria fundamental, né? Essas aqui, que são aquelas lanternas. Existem outras lanternas menores no mercado aí. que você encontra, né? De LED também, que é tipo mineiro, né? Que tu vai botar aqui na cabeça. Essa aqui, ela tá com problema. Não tá funcionando, né? Mas pra demonstrar pra vocês que você pode estar com a mão livre e ligar a lanterna e fazer, né? Se você tá em algum lugar aí com água, alguma coisa, né? Então, pode estar com as mãos livres. Então, a lanterna é muito interessante também. Tem vários tamanhos aí. Você pode estar colocando na sua mochila de sobrevivência aí e que não vai ocupar muito espaço. Também, um acessório que pode ser útil, né? Existem outras no mercado menores que essa, né? Que é as luzes da emergência, né? Ela fica com a carga ali, que tu pode usar, desligar, né? A luz da emergência também. Clareia bem e pode te ajudar a te auxiliar aí nos momentos da noite. Aqui eu tenho pra demonstrar aí. Não é a mochila, né? De sobrevivência, mas é como se fosse aí um... Pra guardar os teus acessórios menores, né? Tu pode estar colocando no teu corpo aí e caso precise, fica fácil o acesso. Seria uma pochete comum aí, com a trava aqui, né? Tu pode estar usando no corpo, né? Ficar acessível aqui pra você pegar alguma coisa. O negócio da laser, né? Com o gancho, você pode estar enganchando aqui. E tá usando aqui os sinais de luzes. Então, um compartimento pequeno. Onde você pode estar guardando suas coisas aqui. E claro, uma mochila maior. Então, são esses os acessórios básicos que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje nesse vídeo aí. Peço que você deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe aí esse vídeo aí com os seus familiares, né? Que possam estar fazendo esse kit, alguma mochila aí de sobreviventes que pode estar assiliando e salvando a sua vida. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as novas notificações. Até mais. Tchau.